Então, eu vou chegar em 1847, aonde eu concorreu o romance em negro e padrão, que até então era proibido por padrões diferentes. Aí depois que passaram os romances, eu falo só que não me dá um jeito de tirar o meu da vida da vida, e eu achei um bom dia. Depois eu achei que a Maria e o Pinto tocava muito bem, que eu estava trabalhando de trato. Depois de um tempo, eu ia chegar a mim. Eles também foram lá, até para a saúde deles, para o Pinto que tiveram com o Pinto. Sim. Como é um vídeo de fora desse vídeo, a gente quer atendir uns olhados por um tempo mais tempo. Esse é o recado, o que nós conversávamos. E esse vídeo de casa é o Bernardo. A gente vai estudar para lá, tiver vários gritos, para a liberdade, até depois, esse primeiro liberdade, para a liberdade, para a liberdade. Passou na Insta aqui, o livro foi no publicário, então o Insta aqui de São Paulo, isso, outro livro que estamos tratando é o sorriso muito bacalho, bacalho. A gente fala sobre o botão de internet, o que a gente tem que ter que voltar. A gente não tem que ter que ter errado, mas a gente tem que ter errado, até a cidade de Aracassu. Mas a gente não perde as escrituras, a gente não vai acordar. Muito bem.